Pulei várias barreiras pra chegar aqui, te confesso E não pisei em ninguém, foi muito esforço Oi, trabalho, hoje eu conto, posso falar que cheguei Tô desfilando de S1000 e lancei a Ducati F800 tô puxando na bombada, né? Tu disseram que na vida tive muita sorte Dobrei joelho e no quarto eu orava Fui pra escola e descobriram que eu cantava funk Cheguei na sala e escutava gargalhadas Puxei a toca e no ouvido eu coloquei o fone Minhas oração é só Jesus que escutava Falei com Deus e com Ele pedi minha proteção Cuida da mãezinha e dos meus irmãos E das parceria e a luz no coração, Zé Falei com Deus e com Ele pedi minha proteção Cuida da mãezinha e dos meus irmãos E das parceria e a luz no coração Pulei várias barreiras pra chegar aqui, te confesso E não pisei em ninguém, foi muito esforço Oi trabalho, hoje eu conto Posso falar que cheguei Tô desfilando de S1000 e lancei a Ducati F800 tô puxando na bombada, né? Tu disseram que na vida tive muita sorte Dobrei joelho e no quarto eu orava Fui pra escola e descobriram que eu cantava funk Cheguei na sala e escutava gargalhadas Puxei a toca e no ouvido eu coloquei o fone Minhas oração é só Jesus que escutava Falei com Deus e com Ele pedi minha proteção Cuida da mãezinha e dos meus irmãos E das parceria e a luz no coração Falei com Deus e com Ele pedi minha proteção Cuida da mãezinha e dos meus irmãos E das parceria e a luz no coração Eu tô com Deus e com Ele pedi minha proteção Legenda Adriana Zanotto